Boa pra nós aí galera do canal Prisioneiro 84901 Hoje eu tô acompanhando até o Mano Jota aí, né, meu? Tomando um cafezinho porque o frio tá demais Graças a Deus a gente tem um lugar aí pra estar junto com os filhos, né, meu? Mas fico pensando naqueles desvalidos, aqueles moradores em situação de rua Aquelas pessoas que não tem ninguém nem pra onde ir com frio desse Mas Deus é bom, Deus ajuda Bom, agora vim aqui pra trazer o porquê eu postei aquele vídeo Um videozinho, né, 14 segundos, vídeo rápido Uma cena que muitos não entenderam E outros com certeza devem ter tido o seu entendimento Que totalmente está certo também, existe um entendimento ali, né? Agora eu quero dizer o porquê que eu postei aquele vídeo rápido Eu trouxe aquele vídeo pra reflexão Pra nós pensarmos Cada um da sua maneira Eu não quero que vocês pensem de acordo com o meu pensamento Pelo contrário Eu quero pôr a imagem e ali vocês podem refletir Porque ali numa situação daquela ali Existem várias vistas do ponto e ponto de vista Você poderia ser o algoz Se aquilo ali é uma máquina Nós somos uma máquina Pode ser uma máquina do bem ou uma máquina do mal Então ali, naquela situação ali Poderia ser Você Atrás de alguém para matar Poderia ser você A pessoa Que está sendo Procurada para ser morta Poderia ser um amigo seu Imagina um cara daquele ali Vindo atrás de um amigo seu E o cara sendo seu amigo E você de repente Sabendo até que o cara está certo Numa situação Um cara com a puta de uma Highlander Daquela na mão Negão bravo Qual seria a sua atitude Porque A nossa atitude dentro de um presídio Ela influencia muito o futuro Então se você deixa um amigo seu Se está ligado a morrer Se está ligado a uma situação dessa Amanhã depois Você vai ser cobrado também Com certeza Você será cobrado Isso nos leva a dizer É igual eu escutei Eu vi um comentário ali De um companheiro Ele falou O que eu estou fazendo aqui Nunca vi nenhum comentário dele Nem nada Então ele deve estar chegando agora Essa daqui É uma explicação É uma visão Para aqueles companheiros Que me seguem Aqueles que estão sempre conosco Lá da lado Então essa daí É uma visão Que eu estou trazendo para eles E para outros também Que de repente viram E vamos seguir nós lá Vamos se inscrever E está seguindo nós Mas essa é uma visão para vocês Vocês veem como é difícil Como é um inferno Está dentro de um presídio Existe romantismo Porque você convive 24 por 48 Se é você Está ferrado Você está ligado Se for outro Se for um amigo seu Está ferrado também Você está ligado E se é você que tem que pegar Está ferrado também Então Só de você estar preso Você está ferrado Certo? E essa é a dificuldade E é por isso também Que eu já trago aqui Uma ideia aqui Para todos Que o nosso canal Prisioneiro Prisioneiro 84 Oficial Juntamente com o Canal do Jota Juntamente com o Vanderlei Juntamente com o Doni Castro Juntamente com o Padre Júlio Nós estamos trazendo uma campanha Para recolher assinaturas E essas assinaturas E essas assinaturas Elas serão enviadas Lá para o Congresso Nacional Em prol de que? Em prol Você está ligado? Que a lei Seja cumprida Veja bem Ninguém está pedindo nada Nós queremos que a lei Seja cumprida E assim Sexta-feira Nós vamos fazer uma live Para o meu Instagram Certo? Conto com todos vocês Para estarem lá Certo? E nós falaremos Maiores esclarecimentos Sobre esse projeto Certo? O meu Instagram É Vai estar lá na bio Eu vou deixar marcado Lá na frente Lá Mas É arroba Maurício Monteiro 157 Esse é o meu Instagram Então espero que vocês Se inscrevam lá E dão uma olhada Nessa live aí Certo? E que Que faremos Maiores esclarecimentos Agora voltando Ao nosso assunto Aqui do canal É isso, cara Eu Eu sei que muitos aí Devem até Estar pensando Puta, o cara Parece até que Parou de falar na gíria Eu estou forçando O meu jeito de falar É aquele, meu Você está ligado? É isso mesmo, ó Pô É meu jeito, cara E esse é o meu jeito Periférico de falar É o jeito que eu fui criado Porém Muitos não me entendem Quando eu falo na gíria Mas eu entendo Quando eles não falam na gíria Eu estou entendendo Tudo que eles estão falando Essa é a diferença Essa é a pegada Mas Vamos voltar aqui Novamente Então esse vídeo Eu trouxe ele Para reflexão Para que as pessoas pensem E isso me trouxe A lembrança De um fato Na penitenciária Era do estado Noventa e noventa e quatro Noventa e quatro Noventa e quatro Para noventa e cinco Onde Estava eu Mais três Um companheiro meu Membro de rua Faiscal Negão, meu amigo Nós estávamos jogando Dominó Valendo Peça Morávamos No raio três O negão O negão era foda O negão era confusão Também Mas ele não arrumava Muita confusão Mas parece que Sei lá Os caras não gostavam Muito dele E ele era um cara Da hora De boa Era meu parceiro Então não Não queria o que falar dele Mas parece que tinha uns caras Que não iam muito Com a cara do cara Aí nós estamos jogando Valendo peças Daqui a pouco Chega um Chega um Outro preso lá E fala Pô mano Fulano está te chamando Lá em cima Aí ele fala assim Pô Deixa eu ir lá Ver o que o mano quer Aí ele saiu Quando ele saiu Me deu um negócio Na mente Eu falei Caralho Peraí Chamou o negão Qual que é a fita Peraí Aí eu peguei Falei assim Para os caras Falei assim Continua jogando aqui Que eu vou subir ali Já venho E saio do jogo Graças a Deus Na hora que eu subi Os caras estavam querendo Matar o negão Uma covardia Dois caras Estavam querendo Matar o negão Mais desarmado Mas dois negãozão Também Eu expletar o monstro Falei Que O preto lutava Karate ainda E eu né Já gostava do bota Falei Pô está amassando Só que Os caras estão armados Estão de faca Então Na penitenciária Do estado É corredores Tem as cenas Tem o Onde você Visualiza Você está ligado O porão lá embaixo Tem uns andares Que tem rede Porém é só Corredores E os caras Estavam fazendo o que? Eles estavam tentando Encurralar ele No corredor Aí nessa daí O que acontece Ele estava de frente Para um E o outro Vinha vindo Para encurralar ele Aí eu fiz o que? Eu entrei Fiquei de costa a costa Com ele De frente Para o outro Que vinha vindo Já tirei minha camisa Enrolei na minha mão Falei Vamos tomar a faca Vamos assassinar Esses caras Só que Ali em Gené Vou lá tomar Vamos tomar a facada A gente tem que ter Uma paciência Experiência Da fraqueza do cara O outro Que estava de cara Com ele Na hora que eu cheguei Ele começou A se afastar O negão Começou a avançar Estão ligando Ia avançando Para não dar espaço Eu ia Junto com ele Só que o cara Que está de frente comigo À vez de avançar O cara estava voltando Para trás também Porque Ali tinha a escada Conforme eu subia a escada Eu já entrei De costa a costa Com o negão E ali tinha a escada Conforme o cara veio Ele ficou ali No pé da escada Então o outro Foi vindo Foi vindo Foi vindo O negão foi avançando Ele foi afastando Você tem que olhar As nossas facas Estavam intocadas No teto Da do estado Porque no estado Tinha um macete Que você subia Pelo Pelo genelão Certo? Aí tinha um Mocó lá em cima Era difícil Para caramba Não funcionaram Conseguia subir Era muito difícil Mas eu estava treinado Nossas facas Estavam lá Então quer dizer A nossa proteção Aí os caras pegaram E os dois juntaram Assim na beira da escada Aí o negão Fez a volta Eu fiz a volta O negão tirou a camisa Também Os caras correram Mas sem facas Só que é o seguinte Eles desceram a escada Nós estávamos no No terceiro andar Eles desceram a escada Você está ligado? Eu a vez de eu descer Junto com o negão Eu subi Para pegar as facas Então eu subi a milhão Você está ligado? O negão desceu Correndo atrás dos caras Quando os caras Viam que o negão Estavam sozinhos Os caras voltaram Os dois Para cima dele Você está ligado? Aí ele voltou Correndo para cima Só que quando ele voltou Para cima Eu já estava lá em cima Ligeiro para caramba Só na física Naquela época Eu estava rápido Não estava gordinho Que nem nesse vídeo Que vocês viram não Estava puro suco Eu tomei o baludo Devido a essa pandemia Aí subi a milhão Peguei as duas facas Já desci rapidinho Você está ligado? Aí nós com os caras Porque dá para ver Dos andares Do estado Você consegue ter A visualização de tudo Porque é aberto Não é andar fechado É andar aberto Só tem os corredores Em volta Onde tem as celas E fica aberto Aí o O cara pegou Ele olhou lá de cima Você está ligado? Viu eu lá em cima Descendo com as facas Os caras voltaram correndo Aí eu desci a milhão Dei uma faca para o negão Aí nós descemos Atrás dos caras Os caras já Pum! Gaiola A polícia estava vendo Já uma movimentação Não sabia o que estava acontecendo Mas estava vendo a movimentação Na hora que eles entrou Para a gaiola Você está ligado? Os funcionários já Pum! Já deram uma brisa Já catou as facas dos caras Já encanou os caras Aí o negão está ali Nós estamos conversando Eu falei assim Negão Vamos tomar E vamos pegar esses caras Você está ligado? Negão Não calma Porque se a gente tomar Você também vai acabar Indo para a tranca Eu falei Foda-se Mas o caras Se matou Vamos para a tranca Se estiver aqui Vai fazer o que? Ele era meu parceiro De rua mesmo Cara Era meu amigão De verdade Faz cão Aí os caras pegam E entram Vão para o bote Aí daqui a pouco O choque veio O choque Que igual eu já comentei Em algum vídeo Aqui O choque do Da penitenciária Que é um funcionário Vestido de preto Com cacetete Aí eles veem Mas veio um bolão Aí veio aquele bolão E já Pum Enquadrou o negão Pegaram a faca Também dele Já levaram ele para o castigo E eu peguei minha faca E passei para o mano Os caras Vem aqui Mas os caras não pegaram A faca não Era comigo Falou assim Não já era E tal Estava sem faca Falei não Não sei o que está acontecendo Porque a gente estava No horário do pátio Então todas as celas Quase estava vazia Estava todo mundo no pátio Não estava tendo um tumulto Assim que generalizasse Então estava todo mundo no pátio Normal O negão foi para o pote E tal Eu voltei Fui para a cela Aí eu tive aquela conversa Inclusive na época Teve uns caras Até porque eu tinha corrido E deixado o negão no rojão Depois os caras Me pediram até desculpas Eu falei Você é louco Os caras falaram Caralho Você não está junto com o negão Os caras tinham matado ele Eu falei Então eu pressenti Aí Você tá ligado Soltou de tarde Aí os caras Já quis chamar o mano Que foi lá chamar ele Que os caras chamaram Para você ver Que os caras Entra na enrascada De chapéu atolado Aí os faxina Os boieiros Lá no estado Que gostava do Do faz cão Mostraram da gente Eu também Já logo chamei O mano Falei Mano Vem cá Por que você chamou o mano Qual é o seu intuito E tal Já embaça nele Mas ele era nosso amigo Também Você tá ligado Era um cara Que gostava do negão Pra caramba O cara Porra mano Eu tô de chapéu E o cara tá tirando Um montão E tal De cadeia O Nardão Cara Gente boa pra caramba Você tá ligado O cara tirando um monte De cadeia Mano O cara de quebrada Mesmo Você tá ligado O cara quase chorou Falando que não tinha nada a ver Aí queria pegar os caras Eu falei Não Nardão Fica na sua Aí Sabe pra você não se intrometer Nessas ideias Você tá indo embora Tirando um montão Não esquenta não O negão não vai ficar com raiva De você não Porque ele imaginou Que você não Não tinha nada a ver Aí os caras Tá lá no castigo E eu tô tentando bolar Você tá ligado Pra pegar os caras Falei Puta Eu tenho que pegar os caras Tomar Soltar o negão Pra nós ir lá E ripar os caras Só que aí O que aconteceu O bolão invadiu Minha cela Catou eu Mandou lá com a cela Lá na frente Lá onde que tem Na enfermaria Inclusive nesse dia Que eu passei lá O Pedrinho Tava se mariando Ele tava numa outra cela Lá na frente também Aí pegou o negão Também enfiou na cela Lá também Que era tipo Uma isolada Separada Aí mandou nós de bonde Você tá ligado E quando os caras Mandou eu de bonde Os caras mandou eu Para P1 de Hortolândia Já é outra história Que vai chegar Essa história Da P1 de Hortolândia Eu acabei trombando Um deles lá Na P1 de Hortolândia Também Também um desses caras Lá o bagulho Tomou tu olho De verdade mesmo Que eu tomou tu olho O bagulho Mas não deu pra pegar Então Tomando um cafezinho aqui Trago a todos Pra tá refletindo Pensando como que é um presídio As realidades Porque isso é real Isso aí não ouvi falar Ninguém me falou não Isso daí é coisa que Eu passei Eu vi Tava lá no momento Então É meu Coisas que muitas vezes A gente pensa que é fácil Espero que todos capirem a mensagem Que a gente traz Nem sempre é uma mensagem alegre Porém Pra quem sabe aproveitar Aquelas mensagens que chegam Essa daí é uma Então tamo junto Vou aguardar vocês aí Na nossa live Que vai ser na sexta-feira É Oito horas Tá marcado pras oito horas No Instagram Vou deixar meu Instagram aqui Tantos dias de detenção Pessoal Vão todo mundo participar E eu vou pedir Essa assinatura de vocês aí Cara Tá ligado Pra gente Tá pedindo Você tá ligado Que a lei Seja cumprida Você tá ligado Que projetos de Ressocialização Seja cumprido Eu também Eu gosto Eu trago muito No meu trabalho Você tá ligado A inclusão social Porque a partir do momento Que o cara é incluso social Ele não precisa De se ressocializar Tá ligado Mas é uma luta justa São duas frentes Que elas tem que vir Concomitantemente Uma com a outra Certo Inclusão social E ressocialização Pra quem já tá preso Acabou Porque o cara Que é incluso É incluso socialmente Ele não vai precisar De ressocialização Porque ele não vai ser preso A inclusão social Vai trazer todos os direitos E os deveres Que ele Tem É isso Tamo junto rapá Obrigado Dá um like lá Certo E Essa mensagem aqui É pra esses caras aí Que Pra esse povão aí Que tá me ajudando aí A ultrapassar Os mil e pouco E explodir Essa mensagem é pra vocês Aquele pessoal que chega lá no canal E sai Também Quiser aproveitar Seja bem-vindo Se inscreva lá no canal Dá um like lá Faça seu comentário Se não entendeu Ou não gostou Faça seu comentário Tentarei responder Quero mandar um abração Aí pra todos Aí Tiradentes Mauá Zona Norte Zona Leste De São Paulo Pessoal de Alagoa Pessoal lá do exterior Japão Inglaterra Qualquer hora Eu vou trazer uma listinha Aqui com todos Aqui Muitas vezes A gente vem rapidamente Pra Passar Esse conteúdo Que vem na mente Conteúdo Eu não simulo Esse conteúdo Vai pra amanhã Ele vem na minha mente Conforme eu leio O cara me pergunta Aí eu Tum Vem aquela lembrança E eu mando o bala Pra rapaziada Então boa pra nós Aí